Babados e Boatos A casa é sua, a casa é sua, do ITVC Que coisa feia Como chama mesmo, Totó, a nossa ouvinte Que adora ouvir os babados Adora ouvir as fofocadas A que falou aqui é a Roseli A Roseli do Arapuá Um abraço pra você, muito obrigada Inclusive eu trouxe aqui do final de semana que tá bombando Repertório pimentadíssimo Totó, bom dia Você ficou brigando aí com a Tati por causa da vozinha Bom dia, Totó Eu falei semana passada aqui Daquele seriado atípico, né E no último Na última parte da série Ele vai morar sozinho com um amigo E o amigo tem esse costume Tudo que ele vai fazer, por exemplo Ele pega a garrafinha Oi garrafa, tudo bem? E a garrafa Oi, tudo bem? Tudo ele faz O que tem a ver com a nossa voz? Igual, fazer vozinha aí também Olha que menininha, pequenininha Tudo bom Entendi, não entendi Entendi, entendeu? Tá bom então Mas vamos lá Vamos falar, né Vamos falar da vida dos outros Faz de conta que esse momento nem existiu É, não Nossa segunda-feira, tá amiga? A gente pula É, a gente pula Tá Bom, gente, vamos começar com notícia boa Pra quem acompanhou As redes sociais A TV também Está todo mundo aí dando essa notícia boa Que é do Luciano Zafir Ele que recebeu alta, né Após ter pegado o Covid pela segunda vez Ele deu a primeira entrevista Na sua recuperação Porque a gente sabe que a recuperação do Covid é bem lenta, né Então ele não tá 100% ainda Mas já tá em casa Mas já tá em casa Graças a Deus Ele que tem 52 anos, né Ele fala que ele sempre foi muito cuidadoso com a saúde, né E com essa segunda vez que ele pegou Covid Ele perdeu 15 quilos Caramba 15 quilos Massa muscular ele não tem mais Mas ele ressalta e até se emociona de falar que está vivo Ele fala, massa muscular, gente, eu não tenho mais Mas eu estou vivo Ele conta também na entrevista sobre sua filha, a Sasha Que estava em Lua de Mel quando ele ficou internado E ela antecipou a vinda da Lua de Mel E pai tem essas coisas de não querer incomodar filho, né É verdade Pai tem essa coisa tipo Ai, minha filha, não quero incomodar e não sei o quê E ele fala, vai ter que antecipar a minha filha Porque, né, o casamento dela Ela tava... Maldivas? Eu acho que ela tava nas Maldivas também E ele ficou meio assim Mas ela também, na entrevista, ela conta que... Pai, né, gente? Você pode estar... Ainda mais eles que têm condições, né Você pode estar do outro lado do mundo Mas é a vida do pai Com certeza Então, ela não mediu esforços E eu acho que ninguém, né, mediria também no caso aí dos pais Muito bom saber Uma coisa interessante nessa entrevista que ele deu Foi a parte que ele fala de ser entubado É, é a pior parte da vida Ele falou sofrimento Muito grande, muito grande mesmo E isso sirva de lição aí pra quem não tá nem aí É, é verdade Se não tá se cuidando Porque, às vezes, você não tá se cuidando E acaba afetando pessoas que estão se cuidando E não é legal É, e ele conta, né, Totó? Que ele sempre foi cuidadoso Saía com duas máscaras Exato Ele ficou 17 dias isolados num quarto Então, assim, todo cuidado Todo ali, aquela preocupação E ainda pegou, né E ele ainda ressalta Ele fala que ele é um sortudo Das milhares de pessoas que pegaram Isso é verdade mesmo E ele pode retornar aí E estar vivo, né Mas agora você pensa Ser entubado, gente Minha nossa Eu conheço pessoas, né Amigos que foram também E que pra desentubar A pessoa tem que estar semi-acordada Né, porque o médico precisa saber Se vai reagir, se não vai E aí a pessoa se sente aqui, sabe Sufocado Asfixiado Exatamente E é onde ela começa a se debater De nervoso Nossa E aí acaba fazendo a sedação novamente Pra ficar mais um tempo entubado Então, assim, deve ser a pior coisa Não, não é uma coisa legal, não Mas antes da próxima Desculpa, te cortei Então, pode falar, amiga Antes da próxima Eu tenho um alô Peraí, muito fofo A Terezinha Senes Que eu falei que ela foi Entrou e saiu da live Agora ela entrou e ficou quietinha Mandou um comentário aqui assim Olha que querida Pela primeira vez hoje Assistindo Gostei muito E queria saber de você E queria saber De onde vocês são Estou adorando O trabalho de vocês Terezinha Fala aqui nos comentários De onde vocês De onde você está Nos vendo, né Aqui pela rede social Porque nós estamos em Três Lagoas Isso Que é a região da Costa Leste De Mato Grosso do Sul Isso Se você é uma sul-matogrossense Comenta aqui Se não for, também comenta Da onde você estiver É Quando está em São Paulo Que chegou aqui na live A Alessandra Gomes E o Adelino Silva Maravilha Todo mundo ligadinho Pra saber das fofocas Por falar nisso Qual é o próximo assunto, Mari? Por falar nisso O próximo assunto É cinquenta e oito anos Do cantor Leonardo E essa E essa, na verdade Eu não sei Nem falar O que é Você conseguir reunir Todos os filhos É tudo filho dele? Tudo filho dele Leonardo Não tem nenhuma nora Nenhum gênio aí? Sombrinho São seis filhos Duas filhas E quatro meninos Quatro filhos Gente, eu trouxe aqui O nome de cada um Eu trouxe aqui A idade também De cada um Pra quem não sabe Porque eu estou chocada Eu também estou impressionada Porque eu não sabia E também trouxe As mães De cada um Então vamos lá Manda ver Começando aí pelo mais velho Que é o Pedro Leonardo Ele tem trinta e três anos E ele é fruto Do relacionamento De Leonardo E Maria Aparecida Dantas Pra quem lembra Pra quem é Dessa época Pedro Tinha uma dupla Com o filho do Leandro Também Que na época Era Pedro e Tiago Ah, é verdade É verdade E eles Assim Foram pouco tempo Juntos aí De sucesso Mas as pessoas Lembram das músicas deles Até hoje Verdade Depois nós temos aí A Monique Isabela De vinte e nove anos Que é fruto Do relacionamento De Leonardo e Sandra Segunda mulher Então Segunda mulher Segundo relacionamento aí Certo Depois nós temos A Jéssica De vinte e seis anos A Jéssica Beatriz Ela é filha De Leonardo Com relacionamento Com a Priscila Beatriz Terceira filha Terceira mulher Terceira filha Exatamente Amiga Quarto aí A gente tem O Matheus Vargas De vinte e três anos Ele que é filho Da Liz Vargas Também Outro relacionamento Certo De Leonardo E depois Nós temos Zé Felipe Em quinto Quinto filho Que é o fruto Do relacionamento Atual de Leonardo Que é a Poliana Rocha Certo Depois Por último Nós temos O João Guilherme De dezoito anos Que é fruto Do relacionamento Com Nayara Ávila Então gente Eu estou chocada Que são Eu sabia que era um É cada um É um filho É pra registrar Isso aí Deve ser Alguma coisa É lógico Registrar o relacionamento Não é possível É a herança Daqui ficou Daqui saiu Aqui o Zé Felipe Daqui saiu a Monique Enfim Então são cinquenta e oito Anos de Leonardo Cinquenta e oito anos E seis filhos E seis mulheres Olha que história Esse tem história Não tem muita história Muita história E aqui ó Até pesquisando Porque eu fiquei indignada Até achei né Que por um momento Zé Felipe e Matheus Vargas Teriam nascido no mesmo ano Mas é um ano de diferença Um ano de diferença Então assim né Fazendo as contas Fazendo as contas aqui né Fazendo as contas aqui Ou foi fruto de traição Então Ou ele rompeu com ela No porpério Ou no final da gestação Porque faz as contas É um ano de diferença O Matheus é de janeiro Mas meu Não é a mesma mulher Então dá certo de fazer Essa coisa Sim mas era isso que eu queria entender Sim e se você está No seu nono mês de gestação Então dá pra acontecer Uma outra Um outro relacionamento Dentro de um ano Mais nove meses Ou ele traiu essa mulher Pra já dar tempo De engravidar a outra Ou ele rompeu muito Mas esse é o outro Converso é o Leonardo Gente Vocês estão Não O que foi eu Só estou aqui confabulando Com os meus pensamentos Você está tentando entender Como que aconteceu Porque assim Nove meses Se até o Alok e a Romana Conseguiram né Do mesmo casal Por que de outra mulher Não daria É claro que dá Tem aquela história Da abelhinha Que chega na flor É assim que acontece Sim 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 Mas vamos falar Vamos falar do próximo Antes de ir pro próximo Deixa aqui ó Terezinha Senes Respondeu a gente Chuta um palpite aí Não é Mato Grosso do Sul Chuta um estado amiga Ah não sei Nossa sobra vinte e cinco É fácil né É fácil de acertar Santa Catarina Santa Catarina Seu palpite Vai Estado de São Paulo Os dois erraram Sai que beleza Nossa Ela está longe gente Ela é do Espírito Santo Ah que beleza Ibitirama É o nome do município Onde ela reside Onde ela está nos acompanhando Essa veio de longe Gente longe Que show hein E seguiu comentando Adorei Vou seguir vocês Maravilha Show de bola Vamos lá Vamos pro nosso próximo assunto Próximo que também Assim é muito bacana De ver Até diferente Viu Totó Porque eu tinha visto A Larissa Manoela Quando eu trouxe Na verdade Larissa Manoela É O que aconteceu com a gata Não então Eu não entendi Porque quando A última notícia Que eu trouxe dela Foi dos haters Falando mal do cabelo dela Eu juro que eu pensei Que fosse a Mayara Ou a Mayara Ou a Maraísa Lembra do cabelo Acho que elas já tiveram Um cabelo parecido Com essa cor O olho dela está bem fechadinho E elas tem o olhinho pequeno Exato Eu pensei que fosse A Mayara O Maraísa Mas é a Larissa Manoela Aos seus 20 anos Curtindo um sábado No Rio de Janeiro Na praia Fazendo embaixadinha Pois é Não Ela aí praticou esporte É frescobol Ela estava pra lá Ah Frescobol Praticando com uma amiga Fora os mergulhos E uma corzinha Que ela pegou aí no sol Pegou nada Branquinha desse jeito Ficou vermelha Verdade Quem pega a cor Sou eu É verdade Não, não pegou a cor Quem pega a cor sou eu Minha melanina é mais forte É verdade Ela deve ter ficado Rosa Camarão Tá bom Mas o próximo Também é aniversário Mas é de um pequenininho Muito especial Que é o Teodoro Filho mais novo De Michel Michel Teló E Tatá Fersosa Eles que tem a Melinda Que é também Parecido com esse relacionamento Intervalo muito pequeno Aí, né E tem a Melinda De cinco anos E o Teodoro Que completou quatro agora E é assim O xodó, né O xodó assim O caçolinho É, não E é assim É um menino E uma menina Então é um xodó do pai A gente pode dizer, né O companheirão do pai E a mocinha da mamãe Esse final de semana Eles estavam lá no sul, né Pelo jeito Porque eu vi no Face Várias fotos de amigos Lá em Londrina Em Santa Catarina Então, eu acho Essa foto aí Ela é atualizada Tá lá no perfil Então eu acho que eles Estavam no Rio Eles podem ter ido Acho que dias antes Pro... Pro sul Pro sul Que você tá falando, né Mas esse daí Tanto que no Instagram Da Tatá também É... Tá uma foto dele Com ela no mar Então assim Eu acho que é Eles estavam no dia Que foi ontem, né O aniversário ontem Eles estavam E pode ser no sábado Eles estavam no sul Esse pessoal aí Não pega ônibus Que demora 14 horas Pra atravessar os estados Né Não vão de carro Que demoram três dias Pra chegar Não Verdade, verdade O pessoal aí Vai de voo fretado Pessoal, antes da gente Encerrar Porque essa era a última, amiga Era a última Ah, então antes da gente Dar tchau e encerrar A Roseli dos Santos Comentou aqui assim Que bom saber Que o Luciano Zafir Está se recuperando Maravilha Fica o alerta Pra todos Né, meus lindos Isso É verdade Fica o alerta, Roseli A gente vem dando notícias Do Luciano Desde o dia em que Ele foi contaminado Né Desde a confirmação De ele ter contraído Covid Porque era notícia Porque foi pela segunda vez Pela segunda vez É verdade E daí a gente acompanhou Aqui no Babados E deu essa complicação toda Aqui no Babados A gente diariamente Sempre que tinha Alguma novidade Quanto à evolução Do tratamento dele A gente estava trazendo E agora mais do que nunca Né, amiga? Claro Isso sim A notícia é que a gente Dá de boca cheia Nossa Muito prazer Muito prazer E muita felicidade Mas sim Fico alerta pra todo mundo Viu? Acabou E ela falou que ela é a Roseli de Três Lagoas E ama o programa da gente Ô, obrigado 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 Um abraço Muito obrigada Pelo seu carinho Você daqui Você de longe É muito bom saber Quem tá pertinho Quem tá longe É muito bom mesmo Tem espaço pra todo mundo A casa é sua É isso mesmo Amigo Não por hoje é só Acabou? Acabou os caras doces Amanhã tem mais Valeu Tchau meninas Tchau